1ª Carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 13 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal, que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, descorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos, por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Estes três, mas o maior destino é o amor.